Olá, Anastasia, professora do Departamento de Desenvolvimento Rural aqui da Universidade Federal de São Carlos. E eu fui convidada pela comissão organizadora do Part of Science de Araras para falar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre a minha trajetória acadêmica e científica, visto que o tema desse ano da Part of Science é Mulheres na Ciência. A minha trajetória, ela se mistura um pouquinho com a institucionalização da agricultura orgânica e da agroecologia nos cursos de ciências agrárias. Por isso que eu estou colocando aqui para vocês esse tema, minha trajetória da agricultura orgânica à agroecologia. Eu inicio a fala, que eu acho extremamente importante, e valorando o incentivo e o estímulo, e talvez assim a inspiração que eu tive de uma professora lá do meu ensino médio, que foi a professora Regina Violin, na escola estadual de primeiro e segundo grau, professor Queiroz Filho. Ela era professora de ciências, né? E ela foi uma professora que desenvolveu diversos projetos extremamente interessantes na escola. Então, a gente tinha um laboratório de ciências com microscópio, com coleções de insetos, coleções de moluscos, de crustáceos, tínhamos diversas aulas práticas. Mas eu acredito que o que mais estimulou a minha entrada na ciência, e até mesmo a escolha da minha profissão, foi o projeto Horta na escola. Assim, né, estimulada aí desde lá a minha quinta, sexta séries, né, da escola, eu escolhi a minha carreira muito cedo. Em 1996, eu comecei a cursar agronomia na Universidade Federal de Labras, né, lá em Minas Gerais. Como que era a UFLA nessa época, né? A minha turma, ela era composta por 50% de meninas, né, de mulheres e 50% de homens. Ou seja, era uma turma mesclada, né? Tinha uma certa representatividade feminina. Mas essa representatividade, quando a gente pensa na UFLA, lá de antigamente, né, ela não era generalizada dentro da instituição. A instituição ainda tinha muitos cursos só voltados para ciências agrárias, e quando a gente para para pensar nas nossas professoras, elas eram poucas, né? E a maior parte dessas professoras, elas estavam responsáveis pela formação no ciclo básico, né? Lá no ciclo, nas disciplinas de química, de física, de cálculo. No ensino profissionalizante, o que a gente pensa lá do ciclo profissionalizante, a gente tinha pouca representatividade feminina, né? Poucas professoras que estavam ali ensinando as técnicas de cultivo, falando sobre as culturas, né? Pouquíssimas professoras mulheres ali. Também era pouca representatividade das mulheres nas chefias, nas coordenações de curso e nos órgãos colegiais. Bom, lá na UFLA eu conheço um professor que vai ser o meu futuro orientador de mestrado e o meu futuro, e aí o meu orientador de iniciação científica, que é o professor José, o professor Gabriel José de Carvalho. O professor Gabriel, ele me mostra, né? Ou seja, ele apresenta pra mim o conceito de adubação verde. E ele apresenta esse conceito na primeira disciplina do curso, né? Na disciplina lá, vamos pensar assim, dentro do início do curso de agronomia, a gente vai ter uma disciplina um pouco mais aplicada na época que se chamava agricultura geral. E dentro das práticas de conservação do solo, né? Ou das práticas de agricultura de conservação, ele apresenta a adubação verde. Eu leio o meu primeiro livro sobre adubação verde, que é esse livro que vocês estão vendo aí em cima na tela, é Adubação Verde no Sul do Brasil, e me encanto por essa técnica, né? Por esse processo, por esse sistema de manejo e por essas plantas. E eu vou, então, fazer a minha iniciação científica. E a minha iniciação científica, ela é voluntária, porque naquela época, assim como está ocorrendo hoje, as universidades estavam com muitos cortes de verba, né? Então, a gente tinha pouco apoio nas universidades públicas e pouco apoio à ciência. Então, tinham poucas bolsas de iniciação científica, poucas bolsas de mestrado e de doutorado. Então, eu não consigo uma bolsa, mas mesmo assim eu resolvo, né? Por já estar apaixonada pela ciência, por já querer estudar essas plantas, eu vou fazer a minha iniciação científica voluntária. Nessa iniciação científica, eu me proponho a estudar duas espécies que são consideradas adubos verdes, que é o feijão de porco e a bucuna preta, né? O feijão de porco e a bucuna preta. O que eu quero estudar? Eu quero estudar o potencial alelopático dessas espécies no controle da tiririca, que é uma planta daninha, que causa danos às culturas econômicas, né? Por competir por recursos com essas culturas econômicas, competir por água, luz e nutrientes, né? E o que seria essa alelopatia? Essas duas espécies têm o potencial de liberar no solo compostos químicos que podem ser deletérios ao desenvolvimento de algumas plantas. E eu me propunha, nesse momento, a estudar se seriam deletérios a tiririca. Essa iniciação científica, então, me rende o primeiro artigo científico e me apresenta a ciência. Bom, professora, o que é adubação verde? Se a gente for pensar num conceito de adubação verde antigo, adubação verde eram plantas cultivadas, principalmente plantas da família Fabaceae, porque teria a possibilidade de fazer, em associação com bactérias do gênero Rizob, Brad Rizob, realizar a fixação biológica de nitrogênio e incorporar nitrogênio ao solo. Então, um conceito mais antigo de adubação verde seriam plantas, preferencialmente, então, das famílias Fabaceae, que seria a nossa antiga, leguminosas, que poderiam fixar nitrogênio atmosférico e melhorar a fertilidade do solo. Mas, para solos tropicais, é importante que essa adubação verde também proteja o solo. Então, hoje, num conceito mais moderno de adubação verde, podem ser plantas que também exerçam proteção do solo. E, nesse caso, as pertencentes à família das Poaceae, as gramíneas, exercem melhor proteção do solo, porque demoram mais tempo para se decompor, então, elas protegem o solo por mais tempo. Então, adubação verde, hoje em dia, são plantas que podem trazer proteção do solo, são plantas cultivadas nos intervalos das culturas econômicas ou em associação às culturas econômicas, para trazer proteção e fertilidade do solo. E essas plantas também podem se encaixar no sistema agrícola. O que é isso? Elas podem gerar renda, ter uma função econômica e, mesmo assim, exercer um efeito de fertilidade e proteção no solo. Por causa do milho, né? O milho a gente pode colhê-lo, a palha continua ali protegendo o solo. E esses adubos verdes, então, eles têm também uma importante função, como eu já falei, que o meu próprio estudo de iniciação científica mostra, no controle das espécies espontâneas, ou das plantas daninhas, né? Além de fertilidade e proteção do solo, ela pode também proteger, fazer um certo controle, um certo manejo dessas plantas daninhas. Poxa, professora, mas até agora você falou só de adubo verde, né? E você falou que a sua história se mistura um pouquinho com a agricultura orgânica e com a institucionalização da agroecologia na universidade. Por que eu não falei de agricultura orgânica até agora? Porque, pensa, eu entrei na graduação em 96. E só em 99 é que a gente vai ter a primeira regulamentação da produção orgânica no Brasil, por meio dessa instrução normativa número 7, né? Então, era pouco se falado em produção orgânica, em agricultura orgânica dentro da Universidade Federal de Lavras ainda. Pouco se conhecia, pouco se estudava, poucos professores se sentiam à vontade para pesquisar sobre o assunto. Só em 2003 é que a gente vai ter, então, a primeira lei de orgânicos, né? E que vai regulamentar o sistema de produção da agricultura orgânica. Então, nesse momento, ainda era pouco falado, pouco estudado de agricultura orgânica dentro da Universidade Federal de Lavras. Mas o que é um sistema orgânico de produção agropecuária? Então, é todo aquele em que se adotam técnicas específicas mediante a otimização do uso dos recursos naturais, que vão sempre empregar, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos de proteção do meio ambiente. Então, o que significa isso? Eu vou cultivar, eu vou produzir, mas eu vou pensar em manter os meus recursos naturais conservados ou otimizar os usos deles, sem exploração, sem degradação. Quem são esses recursos naturais? O solo, a água e o ar. Então, eu uso eles de uma forma que eu não acarrete degradação. E aí, eu tenho que preferencialmente utilizar métodos culturais, biológicos ou mecânicos, em detrimento ao uso de agrotóxicos, ao uso de organismos geneticamente modificados. Então, como que a adubação verde conversa com a agricultura orgânica? Ela é um método cultural e biológico. Então, ela se encaixaria como uma técnica de agricultura orgânica. Com quem é que traz a agricultura orgânica para dentro da Universidade Federal de Lavras? O próprio professor Gabriel, que foi o meu orientador de iniciação científica, ele está envolvido, então, todo com esse processo da regulamentação da agricultura orgânica no Brasil. Ela participa dos movimentos que estão ligados a isso lá em Minas Gerais. E ele traz a disciplina de agricultura orgânica para dentro da pós-graduação, para o mestrado em fitotecnia na UFLA. Justamente quando eu inicio o meu mestrado também, em 2001, sob a orientação do professor Gabriel. Então, já em 2001, eu vou trabalhar agora no sistema orgânico, seguindo as legislações e a regulamentação do sistema orgânico. Então, o que eu vou estudar? Continuo estudando o potencial desses adubos verdes, dessas espécies, para o controle de plantas invasoras e agora na produção de alface americana e repolho dentro do sistema orgânico. Foi pedido para que eu falasse um pouquinho sobre as dificuldades, se eu enfrentei alguma dificuldade sendo mulher dentro da ciência. Para mim, é um pouquinho difícil separar o que eu senti como mulher ou o que eu senti como está propondo um novo sistema de cultivo, um novo sistema de produção, propondo estudar um novo paradigma de produção agropecuária. Então, muitas das vezes, das inquietações, ou vão pensar assim, de questionamentos, ou alguns problemas que eu vivi na minha área de pesquisa, e até hoje, eu não consigo separar se isso é em função de eu ser mulher, vamos supor, o descrédito de algumas ações, de algumas atividades, de alguns resultados, se isso vem em função de eu ser mulher ou de eu estar estudando uma nova proposta de produção agropecuária. Imagine que lá em 96, em 2001, o sistema orgânico estava começando a ser falado, então existe ainda muito descrédito sobre ele, muita especulação ainda. Então, eu senti um pouco isso e eu não consigo separar se isso veio do fato de eu ser mulher ou do fato de eu estar estudando um novo sistema de cultivo. Ainda dentro do sistema orgânico, e aí vocês vão observar que até agora na UFLA eu não falei de agroecologia. Por que eu não falei de agroecologia ainda na UFLA? Porque a gente não vê, imagine que a gente ainda está começando a incorporar disciplinas de produção orgânica dentro da UFLA. De agroecologia pouco se falava, eu ouvi falar uma vez na disciplina de ecologia aplicada, pouquinho, já no final do meu curso. Então, pouco se falava de agroecologia e estava se iniciando a fala sobre agricultura orgânica. Quando eu vou fazer o meu doutorado em fitotecnia e produção vegetal na Universidade Federal de Viçosa, a gente já está num momento em que a agricultura orgânica está num boom no Brasil. Então, ela está regulamentada, legislação regulamentada e começa a se aumentar a demanda de produtos, o que vai exigir das ciências agrárias o desenvolvimento de técnicas de cultivo. Nesse sentido, um outro professor que foi meu orientador e que também me abriu muitas portas para o mundo acadêmico e da ciência, professor João Carlos Cardoso Galvão, o professor João Carlos propõe aqui, em atendimento a essa demanda da produção orgânica, estudar a produção orgânica de milho no sistema de plantio direto, que já é um sistema diferenciado, porque é um sistema de plantio em que a gente não revolve o solo, então, um sistema de plantio em que a gente, pensando em agricultura de conservação, já é um sistema que preserva a qualidade do solo, mantém a fertilidade do solo, e agora ele quer associar isso ao sistema de plantio direto, o orgânico. E aí, um dos principais desafios é justamente o que eu vim estudando desde a graduação, que é o manejo de plantas daninhas. Então, como fazer o manejo de plantas daninhas no sistema de plantio direto orgânico? Pensando aqui no sistema orgânico, a gente não pode usar o herbicida. Então, qual fazer? Qual o modelo? Qual a técnica? E aí, a gente propõe, em conjunto, eu e o professor João, a estudar novamente o efeito dos adubos verdes em associação ao milho, com a ideia, então, de que esse adubo verde, no caso o feijão de porco que eu estou testando, ele é plantado junto com o milho, e quando ele vai se desenvolvendo, e é que vocês vão ver ele depois, quando já está no momento da colheita do milho, como ele fica aqui, ele ocuparia esse espaço aqui, então, ele ocupa primeiro o espaço do que as plantas daninhas, ele impede, então, que as plantas daninhas tenham luz, faça fotossíntese, ele compete por água e por nutrientes com as plantas daninhas, e muitas vezes ele vai vencer essa competição, e você reduz a infestação por planta daninha. E também nós propusemos estudar o efeito desse feijão de porco, que é uma leguminosa, é uma fabaça, o efeito dele na fixação biológica de nitrogênio e na incorporação de nitrogênio no sistema, porque o nitrogênio também é um outro gargalo da produção orgânica, então, como disponibilizar nitrogênio de fonte orgânica em quantidade suficiente para a produção. Então, essa aqui é a nossa proposta de estudo, e é o que está dentro das minhas linhas de pesquisa até hoje, então, eu ainda continuo estudando o manejo das plantas daninhas em sistemas orgânicos, continuo estudando como fazer consórcio de milho com adubos verdes, qual que é a importância da adubação verde, quais espécies eu posso usar de adubos verdes, então, nesse sentido, eu já orientei diversas dissertações de mestrado, já orientei doutorados e diversas iniciações científicas. Bom, mas até agora eu não falei novamente da agroecologia, por quê? Porque a agroecologia é apresentada para mim só realmente na Universidade Federal de Viçosa. Então, lá em Viçosa, está um pouquinho à frente da UFLA, a Universidade Federal de Viçosa já tem a disciplina de agroecologia sendo oferecida para a graduação, e quando eu inicio o meu doutorado, a agroecologia passa também a ser uma disciplina da pós-graduação, sendo ofertada pelo professor Ricardo Henrique Santos. Então, é lá no doutorado que eu sou apresentada para a agroecologia enquanto ciência, dentro de uma disciplina da Universidade. Então, percebam que a agroecologia, ela está se institucionalizando, mais ou menos acompanhando a minha carreira. A agroecologia enquanto ciência, ela se diferencia da produção orgânica, porque ela não é simplesmente técnicas de cultivo, ela vai além da técnica de cultivo, ela vai além do sistema de produção. Então, enquanto ciência, ela é uma ciência multidisciplinar, que envolve diversas áreas do conhecimento. A saber, algumas a gente destaca. Sociologia, antropologia, ecologia, economia, agronomia, né? Então, ela vai além do sistema de produção e ela coloca agora o homem, a mulher nesse sistema de produção. Então, agora, além de produzir, eu tenho que entender como esse sistema de produção, como essas técnicas interferem no bem viver dessas pessoas, como interfere na renda dessas pessoas, ao acesso de... Como é que a agroecologia vai interferir, então, por exemplo, no saneamento básico, no acesso à água, né? Então, a agroecologia vai além do sistema de produção e entende como um todo englobando o homem agora nesse processo, o homem e a mulher. A agroecologia, ela inicia no Brasil primeiro pelos movimentos sociais, ela toma força no movimento social e depois, no movimento social, ela começa, então, a se institucionalizar, entrar na academia, né? Ser a área da ciência, ter o desenvolvimento de pesquisa. Então, enquanto movimento social, algumas bandeiras são levadas pela agroecologia, da reforma agrária, o direito e o acesso à alimentação saudável, a valoração do conhecimento popular e das comunidades tradicionais, como os quilombolos, os indígenas, o bem viver, como eu bem disse, a qualidade de vida, como essa nova, o olhar, esse novo paradigma da produção agropecuária interfere no bem viver, interfere no rural, né? O feminismo e tudo isso está vinculado à agroecologia. Então, como eu disse, a minha carreira, ela acompanha a institucionalização da agroecologia na academia. Quando eu termino o meu doutorado, eu passo num concurso e vou ser professora do Instituto Federal do Sudeste Mineiro, no campus de Rio Pomba, e eu vou dar aula no primeiro curso de tecnologia e agroecologia do país. Ali eu fico durante dois anos, tenho o maior contato com a área, com a área do conhecimento, com as pessoas, me aprofundo nisso. Depois de dois anos, a UFSCar, então, coloca o seu primeiro bacharelado em agroecologia e aí eu presto outro concurso, venho trabalhar aqui na Universidade Federal de São Carlos, no campus de Araras, onde eu estou até hoje trabalhando aí com agroecologia. Eu finalizo aqui uma fala sobre ciência, uma fala sobre incentivo à ciência, né, a estimular aí os jovens cientistas, as meninas que estão iniciando a graduação, iniciando a iniciação científica, as que já estão no mestrado, já estão aí no doutorado, mas eu finalizo deixando uma das inquietudes que a agroecologia me trouxe. A primeira inquietude que ela me trouxe em relação à ciência é para quem a gente está fazendo ciência e desenvolvendo tecnologia. Dentro das ciências agrárias, esse questionamento é muito importante, né, para quem eu estou desenvolvendo essa ciência e para quem que eu estou desenvolvendo essa tecnologia. E também uma outra fala da agroecologia que é importante, uma outra inquietude ou uma outra forma de pensar, é uma forma diferente de produzir essa ciência, né, então por que não conduzir essa ciência ou desenvolver essa ciência juntamente com a comunidade, juntamente com o agricultor, com a agricultora, na propriedade agrícola, juntamente com eles, né, e aí já desenvolver junto técnicas, né, ou tecnologias sociais que podem ser aí apropriadas por essa comunidade. Nesse processo em que a gente desenvolve a ciência junto com a comunidade, a gente valoriza todo o conhecimento tradicional, conhecimento acumulado durante gerações, né, e agrega esse conhecimento com o conhecimento acadêmico e a gente dá um passo além. Então fica aqui a mensagem para a gente pensar bem de como a gente está fazendo essa ciência dentro das ciências agrárias e para quem é essa tecnologia e como ter o acesso ou desenvolver isso junto com a comunidade. Um abraço, agradeço imensamente pelo convite, estou à disposição, meu e-mail está no primeiro slide dessa apresentação, mas eu reforço aqui, amastasia.ufscar.br. Um abraço a todos.